Como tens o coração agora, se está dividido entre os dois grandes clubes aqui, o Petrolo e o Rapide, na segunda divisão, lutando para subir? Para quem estás a torcer mais e quem achas que tem mais chance? E se está dividindo pela situação deles, por estarem na segunda divisão? É muito triste, porque como você frisou, são equipes enormes aí na Romênia, e equipes que merecem, tem todo o prestígio do passado e merecem estar na primeira divisão. E é triste a gente ver essas grandes equipes na segunda liga, porque nós sabemos que lá não é o lugar deles. Agora, por outro lado também, fico feliz em ver o crescimento, por exemplo, situações do próprio Rapide, por exemplo, que está se refazendo, está se reconstruindo e está tentando crescer novamente, assim como o Petrolu. Eu fico, sim, com uma expectativa muito grande e que, se possível, a minha torcida era que os dois conseguissem o acesso à primeira divisão, porque o lugar deles é na primeira divisão, sem dúvida. Eu acho que a situação do Petrolu e do Rapide, que sejam fortes, que estejam sempre do lado da equipe, ajudam os jogadores, independente de perder um jogo ou outro, ou uma fase que as coisas estão ruins, somente com a ajuda dos adeptos, dos torcedores, vão fazer com que os jogadores se sintam acarinhados. Eu acho que, e na Romênia existe isso, mais até do que aqui em Portugal. Eu acredito que, por mais que esteja numa fase ruim, se o torcedor estiver do lado do jogador e ajudar, por mais que os torcedores sofram, porque não é fácil você ajudar quando a equipe está mal, porque o mais fácil, nesse caso, é as pessoas criticarem, as pessoas falarem mal, e que vocês não jogam nada, e que vocês não devem estar aí, eu percebo tudo isso, mas eles estão lá. E se eles estão lá, não há outra hipótese. Vocês têm que ajudá-los, independentemente se vocês acham que, naquele momento, eles são os piores jogadores do mundo. Vocês têm que ajudá-los, porque se vocês não ajudá-los, se vocês forem indo para lá e pisá-los, só vai afundar ainda mais. E aí Obrigado.